Ao final do século XIX, muitos fatos experimentais já não podiam ser explicados pela física clássica. Muitos desses experimentos desafiavam a já consolidada teoria eletromagnética e criavam a situação altamente insatisfatória. Para entender porquê, vamos nos lembrar do que vimos até aqui nessa série. Vimos que a percepção de que a luz é uma onda que se propaga à velocidade C levantou a questão sobre a natureza do meio no qual ela se propaga. A física do século XIX quis responder a essa pergunta propondo o éter como meio para a luz se propagar. Mas essa hipótese levantou outra questão relacionada ao movimento da Terra em relação ao éter. Naquela época, já se sabia que a aberração da luz das estrelas exigia que a Terra deveria estar em movimento em relação ao éter. Contudo, todos os experimentos anteriores realizados para detectar esse movimento falharam. Inclusive, o impecável experimento de Michelson Morley. Nesse cenário, uma contradição se instalou. A Terra deve estar em movimento através do éter, mas os experimentos mais precisos contrariavam esse fato e indicavam que não. Olá pessoal, sou eu, desfilete, físico, professor e pesquisador na Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindos ao canal Verbe Científica. Nesse vídeo, eu vou discutir as consequências do resultado negativo da experiência de Michelson Morley. E vou apresentar a proposta radical que, a princípio, resolveria essa contradição. Então, invista o seu tempo ampliando o seu conhecimento. Aqui na Verbe Científica, você terá conteúdos que vão te ajudar com isso. Então, se inscreva no canal e ative agora o seu sininho. O mais notável entre os experimentos que já desafiaram a física clássica foi justamente o de Michelson Morley, que criou uma fresta na mecânica newtoniana por onde entrariam todas as ideias revolucionárias da teoria da relatividade. Apesar disso, é bom ter em mente que, mesmo que esse experimento específico nunca tivesse sido realizado, é provável que a teoria da relatividade viesse a ser necessária e surgiria de qualquer forma. Foi a combinação de várias observações e problemas não resolvidos que levou à formulação da teoria. Por outro lado, se o resultado de Michelson Morley tivesse sido positivo, se ele tivesse mesmo detectado um vento de éter, aí a teoria da relatividade com certeza já teria sido descartada desde o início. O experimento de Michelson Morley foi o mais notável entre vários outros cujos resultados não podiam ser explicados pelas teorias existentes à época. Esse experimento se tornou icônico por conta da sua precisão, beleza e elegância experimental, e é claro, pelo resultado negativo. A Terra deveria estar se movendo através do éter, mas o experimento de Michelson Morley mostra que não está. Essa contradição era profunda e terrível, porque afetava uma previsão fundamental e abrangente do eletromagnetismo, um dos ramos básicos da física, de que as ondas eletromagnéticas se propagam com a velocidade C. Se essa contradição não fosse resolvida, então haveria mesmo algo muito errado com a nossa suposta compreensão da realidade física. Assim, não é de se admirar que os físicos ao final do século XIX procurassem, a todo custo, explicar o resultado negativo de Michelson Morley. Não fazê-lo seria admitir uma falha lógica e profunda capaz de ameaçar todo o edifício da física. A qualidade do experimento em si era irrepreensível. Seu resultado era inquestionável. Então, os físicos buscaram alguma explicação, alguma desculpa para uma falha em detectar o movimento da Terra. A princípio, eles ficaram tão surpresos com os resultados negativos que começaram a inventar todo tipo de explicação para salvar a hipótese do vento etéreo. Se esse experimento tivesse sido realizado há alguns séculos antes, uma explicação muito simples teria ocorrido imediatamente a todos. A Terra não se move. Mas, no final do século XIX, essa hipótese já não era mais concebível. A melhor explicação, talvez, fosse uma teoria bem mais antiga que os primeiros experimentos de Michelson, de que o éter deveria estar sendo arrastado pela Terra como ar dentro de um trem fechado. Aliás, esse foi o palpite desesperado do próprio Michelson. Mas outros experimentos, inclusive um do próprio Michelson, descartaram essa possibilidade. Outras sugestões foram ainda mais radicais e uma delas veio simultânea e independentemente de dois físicos, do holandês Hendrik Lorenz e do irlandês George Fitzgerald. Eles propuseram que, quando um objeto se movimenta pelo ar, as forças moleculares neste objeto seriam afetadas pelo movimento e que, por isso, o tamanho do objeto deveria se alterar. Essa ideia é consistente com o fato de que, se houvesse uma pequena alteração nas dimensões do interferômetro de Michelson e Morley, já seria o bastante para neutralizar o efeito previsto, o que explicava o resultado negativo da experiência. Essa alteração do tamanho era tão pequena que uma contração de apenas 7,5 nanômetros no comprimento da plataforma do experimento, que era cerca de 1,5 metro, era o bastante para anular o efeito previsto. Para se ter uma ideia de quão pequena é essa contração, era como se o diâmetro da Terra, de cerca de 13 milhões de metros, fosse encurtado pelo tamanho de uma laranja. Lorenz e Fitzgerald ainda propuseram que, devido ao seu movimento através do éter, o interferômetro sofria uma contração ao longo do movimento, que depende da razão entre as velocidades do interferômetro e a velocidade da luz. Esse fator de contração, que depois viria a ser chamado fator de Lorenz, faria com que a duração do percurso da luz ao longo dos dois braços do interferômetro fosse exatamente a mesma. Com isso, o movimento do interferômetro, bem como o da Terra através do éter, não deveria mesmo produzir qualquer efeito mensurável no experimento. Se você analisar bem a expressão introduzida por Lorenz, vai ver que a contração é insignificante quando o corpo se move a velocidades baixas, mas aumenta de forma gradual e rápida conforme a velocidade do corpo aumenta, vindo a se tornar muito grande quando a velocidade do objeto se aproxima da velocidade da luz. Assim, um corpo que se move com grande velocidade se encurtaria reduzindo seu comprimento ao longo da direção do movimento. Além disso, você vai constatar também que a velocidade da luz passa a ser um limite que não poderia ser atingido. Pois se fosse, essa fórmula nos diria que o comprimento do corpo ao longo do movimento seria reduzido a zero. Em outras palavras, se um objeto pudesse atingir a velocidade da luz, ele não teria comprimento algum na direção do seu movimento. A proposta de Lorenz e Fitzgerald tinha um outro problema. Ela era completamente arbitrária. Na época, não havia nenhum motivo físico para imaginar que o movimento dos corpos através do éter alterasse as suas dimensões. Tanto Lorenz quanto Fitzgerald estavam apenas sendo guiados pela ideia de que alguma força desconhecida poderia estar cancelando o efeito do vento de éter e assim imaginaram essa hipotética contração. Mas veremos mais adiante que uma contração de comprimento é de fato uma das marcantes previsões da teoria da relatividade e hoje a chamamos de contração de Lorenz e Fitzgerald. Mas a contração na teoria da relatividade não se dá pela razão proposta por Lorenz e Fitzgerald. A explicação correta para essa contração, bem como para o experimento de Microsoft Morley, é muito diferente. Diante da clareza de tantos resultados negativos contra o vento de éter ou de forma equivalente contra o movimento absoluto da Terra, é interessante observar a reação dos físicos da época. Por mais talentosos que fossem, eles não foram suficientemente engenhosos para se libertar da sua mentalidade newtoniana e resolver a contradição de maneira satisfatória. A maioria deles achou difícil demais incorporar o resultado desse experimento em seu pensamento. Muitos reconheceram a importância do experimento, mas não conseguiram encaixá-lo no resto do que sabiam sobre física. Alguns chegaram a extremos de defender o éter, como, por exemplo, postulando que o éter apresentaria atrito e seria arrastado pela Terra. Mas esses remendos levavam a mais problemas do que solucionavam, além de serem arbitrários e sem qualquer razão física. A coisa mais limpa, mais honesta a fazer, teria sido abandonar a ideia do éter. Se não é mensurável, talvez não exista mesmo. Mas isso sacrificaria toda uma lógica que vigorava há séculos e é contra toda uma tradição de pensamento clássico newtoniano e se exigia uma reformulação radical da física. Mas ninguém sozinho seria capaz de fazer aquilo. Por outro lado, um pequeno e seleto grupo de cientistas foi capaz de dar um passo além. Eles já discutiam naquela época muitas ideias revolucionárias que começavam a ser articuladas. Essas ideias seriam logo consideradas ao longo dos anos seguintes ao experimento de Michelson Morley, já entrando no século XX. E quando elas vieram à tona, se mostraram revolucionárias, mas ao mesmo tempo muito simples. E é sobre essas ideias que os próximos conteúdos dessa série vão tratar. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Tenha a Verde Científica. Um abraço e até a próxima.